Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos de volta aqui com o Assassin's Creed Units. É isso aí, estamos jogando no Xbox One e gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou o primeiro vídeo. Muito obrigado a vocês. Gostaria de deixar um recado também para a galera que quiser adquirir o Assassin's Creed Mídia Digital, tanto para Xbox One quanto para Playstation 4. Está na descrição do vídeo o link para o Cross Games e inclusive você pode utilizar o cupom de desconto Tio Luiz, Tio Luiz 10. Beleza, é isso aí. Então vamos que vamos continuar. Bom, aonde que nós temos que ir? Não, trocar de cobertura não. Sair da cobertura sim. Vamos lá então. Acho que é lá embaixo. Pronto, a gente desce assim, ao estilo, né? Bem estiloso. Começamos aqui. Os Estados Gerais. Foi jogado nas ruas de novo. Ah, tô bem que gostarias, não é? Partiria o meu coração. Olivier, se eu não estivesse aqui, quem faria todo o trabalho? Os cavalos precisam de uma escova. Vá logo. Certamente, senhor. Senhor, Lorde la Serra, espere. Jesus Cristo. Jesus Cristo, senhor Todo-Poderoso. Algum problema, meu amigo? Uma carta para o Lorde la Serra, muito importante. Oh, acalma-te, perro. Aquela carta não chegará ao senhor de la Serra mais rápido se morreres de exaustão. Passa para mim, eu alcanço. Ele precisa receber hoje. É muito... Muito importante. Sim, eu ouvi da primeira vez. Eu o entregarei. Beleza, então vamos entregar a carta. Corre, 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 meu querido. Messias de la Serra, pare! Sai da frente, sai! Ou 10%. Como é? Droga, vai devagar! Bora que bora! Corre, meu querido. Você está meio lento, hein? Aqui, ó. Aí, cordinha. Aparentemente, noqueiro está muito popular nessa temporada. Quem está na carruagem? Pelops? Ah! 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 Correndo em grande estilo aqui. Opa! O que é você, cara? Eita! Nois! Beleza! O que eu preciso é de uma visão alta. Beleza, visão alta. Vamos sincronizar. Bitches! Então bora! Bora, 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 bora! Vamos, lecote, correr lá. Pronto, estamos chegando aqui já na igreja, né? Vamos lá. Vamos lá. Aí, sobe, meu querido. Nossa, que parkour foda, né, cara? Aí, sincronizando. Ah, achamos! Vamos! Ahí está. Opa! Juhuuu! Bitches! Opa! 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 Bom, visão de AI Aperta Y para ativar a visão de AI E localizar guardas ao seu redor, beleza Vai, dá licença, dá licença Opa! What the fuck! Beleza, e agora? Tem guardas para os dois lados Aqui, olha Que chatice, velho! Bom, é por aqui, velho É por aqui, por aqui Por aqui Aqui E Porque a primeira vez eu falhei ali na esquerda Aí eu tentei mudar para a direita Mas não funcionou Eu tentei mudar para a direita Eu tentei mudar para a direita Encontre a galeria inferior Beleza, acho que é aqui, né? Pronto, achei Tem os dois guardas ali Temos que encontrar o De La Serre Temos aqui um... Onde que está aqui? Bom, deixa eu passar por aqui Não hesitei em reestabelecer Uma praga Onde o diabo está em vigor Uma nova púmula de felicidade A dívida nacional Já imensa Quando acendia o trono Deve ter me seguido Durante o meu reinado Devido a uma guerra Ih, como é que esse cara conseguiu passar, velho? Pra mim foi complicado Como é que ia ser, o cara? Oh, cara Passou tão tranquilamente Vamos lá É até ali, ó Aos fundos Então, quem ou o que vai assumir o lugar? Outro rei? Um conselho de notáveis? Essa é a questão, não é mesmo? Entrego, então Mas o que diabos é isto? O que é isso? Nós podemos resolver tudo sem violência Não podemos? Pegue ele, Hugo Ah, caraca Pegue ele, Hugo Toma, grandão Grandão Pegue ele Ah, é isso Ah, é isso Ah, é isso Pronto Ih, fugindo de novo Ah, meu Deus do céu Só guardas azuis Só polícia Se atacar ou matar qualquer um no campo de visão Eles atacarão Beleza Opa Sai Corre Corre, meu querido Corre Corre Penas pra que te quero Aê Oh, oh Que violência, rapaz Tentando fugir, maluco Aê, molequinho Não Aí, vamos Continuando Não dava pra realmente voltar Corrida livre Beleza Agora vamos voltar então Pra casa Já que a coisa ficou tretosa lá Opa, desculpa aí minha senhora Bom, eu tô seguindo ali Aquele bom de exclamação, hein, galera Ah, é isso Ah, é isso aí Passando aqui pela feirinha Feira de peixe Deve estar fedentindo isso aqui Até tem um pãozinho aí Tá com a cara boa, hein Pô, fomos longe, hein, mano Porra Alta sociedade Ah, de memória 3 Boa noite, Olivier O senhor de la Serra já voltou? Lorde de la Serra só deve voltar mais tarde É, bom Nesse caso, acho que vou passar o tempo com Elisa Não te animes muito ainda A senhorita está em um baile privado Em sua honra No seu palácio Uma festa? Não fui convidado Nem os cavalos Eles devem ter perdido o meu convite Eu encontro uma entrada Ah, quanto tempo é atrasado? Talvez uma hora Talvez três Talvez nenhuma Eu não questiono as vindas e vindas dos meus superiores Vou esperar aqui, então Bom, é isso aí Esperava até o escritório do De La Serra Que beleza E agora? E agora? Então vamos lá Vamos deixar Embaixo da porta Assim Seguro e saudável E só um pouco atrasado E agora? Vamos para o palácio Nossa Eu não me esgueiraria por um esgoto nesses trapos Imagina um baile Por aqui, meu bom amigo Deixe que eu cuido disso Obrigado, meu jovem Ah, isso aí Nós somos muito bondosos Muito bondosos E vamos lá Vamos para o baile Tentar cantar A gatinha Se eu não me engano É a menininha Que a gente Todo dia que o nosso pai morreu lá Arno O cavaleiro De Telema Convite, por favor Sabe, é claro que eu tinha um Mas no caminho Sem convite Não pode entrar Agora saia da fila Próximo Aê Fácil Piece of cake Tomar cuidado Com os guardas Agora eu quero saber Como é que o guarda Sabe Se a gente tem ou não Convite Como é que é Como é que é Aqui, cara Porra Ninguém viu subindo Tá bom Beleza Beleza O terceiro estado Está praticamente armado E eles estão dando uma festa Daqui a essa festa final Não sei Algum tipo de cerimônia De confirmação Para a filha do Di Lacer Nossa Vamo 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 Aê Beleza Ih Viu, cara Vai virar ou não vai Vira Vira, meu querido What the fuck Ele não vai virar É hora da troca do surto Aff Eu não passo por aqui, cara Dora Achei um sujeitinho estranho Ai, caraca, malandro Uai Voltei tudo no começo Ah, não vai fazer essa sacanagem comigo não, né, jogo Pô, já tinha avançado pra caramba O terceiro estado está praticamente armado e eles estão dando uma festa Não sei, algum tipo de cerimônia de confirmação para a filha do Dilacet Vai, meu querido Se move, rapaz E 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 Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Ah, me pegou, velho. Me pegou, cara. Coisa chata. Ah, me pegou. Tá bom, já sei, cara. Não sei, algum tipo de cerimônia de confirmação para a sua ultimação. Bom, o cara passa aqui e você vaza, beleza. Tem um outro maluco ali que tem que virar e olhar o fogo, né? Ah lá, agora ele foi. Beleza. Agora tem esse cara aí. Que eu não sei o que ele faz, cara. Se ele vira ou se ele... Eu sei que ele vira e olha o mapa ali, tá vendo? Tá vendo? Ele vai virar. O problema é a hora que ele vai virar. Eu acho que eu já devia ter ido aí. É hora da troca do turno. Ih, caramba. Ih, caramba. Ih, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Pô, por onde que é a saída desse bagulho, velho? O terceiro estado está praticamente armado e eles estão dando uma coisa. Aqui é essa peça final. Oh, 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 oh. Algum tipo de cerimônia de confirmação para a vila do Diracé. Olha lá, dependendo de onde a gente vai, o cara faz um movimento. Já saquei. Eita, eita. Pô, anda. Outra vez ele não tinha virado para trás, cara? É hora da troca do turno. Aqui, aqui. Aqui. Tua em cima, parado. Desce já. Você me deixará entrar se eu parar? O quê? Claro que não. Então, se não faz diferença, ficarei aqui em cima. Beleza. Então vamos que vamos. Encontre Elise. Opa, perdão, meus senhores. Portas fechadas. Tem uma porta aqui, ó. Vamos lá. Gostarias de dançar, bonitão? Hummm. Obrigado. Sim. Vamos seguir a Elise. Pô, Elise. Nossa, todo mundo metendo o pó na menina, cara. Vocês viram? Hummm. Ela sempre gostou de uma caçada. Hummm. Agora sim. E aí? Hummm. 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 Chato demais. Bem, quando não me convidas para tuas festas, todos sofrem. Eu tentei, mas o meu pai foi insistente. O teu pai? Quem sai dentro? Abre! Então vá, eu irei distraí-los. Quê? Estás me expulsando? É complicado. Eu explico depois, mas agora saias pela janela. Ah, não, não. Não transformará isso numa reprise do pomar de maçãs. Pare de agir feito um bebê. Foi mais ou menos como eu esperava. Vá! Minha nossa! Essa não era a sala de bilhar? Era? Perda de tempo. Não tem ninguém aqui. Para que lado que é isso aqui? Cara, como eu odeio stealth, cara. Então vocês se preparem, galera. Pessoal que for assistir aqui no meu canal. Por que eu estou indo para o outro lado, né, cara? Eu aposto que vou acabar a noite limpando o vômito de rico dos meus sapatos. Vai, 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 vai! Aí! Beleza! Vazamos! Tchau, mas! Oh meu Deus do céu Bom galera, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês No vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado De mais episódios se gostaram Deixe aquele like, aquele favorito Se não estiver inscrito no canal Se inscreva pra não perder nenhuma das nossas próximas jogatinas É isso aí, um grande abraço pra vocês Fiquem com Deus e até mais